Bom dia! O Senhor é a tua força e você vai ver que Deus tem preparado para colocar nas tuas mãos é tão grande que nem você vai entender. Hoje é segunda-feira, 5 de agosto de 2019. Eu sou a Bispa Virgínia Ruda e eu trago para você a palavra do dia. Eu quero avisar para você que comprou o pacote a Israel. Infelizmente o médico não me liberou para viajar. Eu não tenho liberação médica para ir a Israel nesse momento, mas você pode entrar em contato com a minha assessoria que se for de ver o meu alcance, eu vou aonde você está, vou na tua casa tomar um café, orar com você e você pode entrar em contato com a Eristu, que a Eristu vai estar falando com você sobre o pacote adquirido, tá bom? E a nossa viagem de novembro está confirmadíssima. Pode adquirir o seu pacote em novembro que nós vamos estar em Israel e eu vou estar orando por você. A palavra do dia hoje está no livro de provérbios que diz assim Nos lábios do sábio se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Os sábios escondem sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. A fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza. A destruição dos pobres é a sua pobreza. A obra do justo conduz a vida. As produções do ímpio ao pecado. O caminho para a vida é aquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. O que encobre o ódio tem lábios falsos. E o que é de fama é um insensato. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo. O coração dos ímpios é de nenhum preço. Os lábios do justo apacentam muitos, mas os do tolos, por falta de entendimento, morrem. A bênção do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dores. Olha, essa palavra me chama tanta atenção, porque mais uma vez ela vem dizer que quanto mais sábio eu me torno, mais eu sou perseguido, atribulado, mas também mais Deus me honra. Eu quero dizer pra você essa manhã que Deus quer honrar você. Pare de ser tolo, de falar o que você não sabe, de comentar do que você não conhece. Guarda os teus lábios. Não, não puxe, não atraia, não traga pra você aquilo que Deus não planejou. Muitas vezes, através da nossa boca, nós plantamos maldade, plantamos contenda, plantamos ódio e precisamos vigiar. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é a nossa força. A fazenda daquele que é rico é a sua fortaleza, porque ele confia nela. E você e eu não devemos confiar em dinheiro, nem em riqueza, nem em homens, nem em poder, mas em Deus. Deus é o único que trabalha ao nosso favor e move o sobrenatural, nos dando paz dia após dia. A obra do justo leva ele à vida. Todo mundo que age com justiça vive muitos e muitos anos. E eu quero profetizar aqui sobre você que me escuta agora, onde a morte foi decretada em nome de Jesus. Se você é justo, haja vida, vida, vida. A morte visitará a casa do ímpio, mas pela casa do justo a morte não passará. A iniquidade passará na casa do ímpio, mas na casa do justo não passará. A falta de todas as bênçãos entrará na casa do ímpio, mas na casa do justo Deus suprirá. Eis que assim diz o Senhor Deus dos exércitos, libero sobre vós esta manhã uma bênção tão grande que vocês nunca poderão contar. Vou eu fazer algo sobrenatural a favor de vocês, que escutam esse áudio nesta manhã. Vou eu escancarar tantas portas que vocês vão se surpreender. Eis que eu trago sobre vós um tempo novo, algo para vós que eu preciso liberar, diz o Senhor. Alguns não vão crer, mas eu vos digo que homem nenhum vai paralisar ou tocar aquilo que eu vos dei. Por ordem, por ordem minha, esta manhã a terra se abala. Eu visito a conta, eu visito o saldo, eu visito o nome, eu visito a UTI, eu visito a alma, eu visito o coração, eu visito as intenções, diz o Senhor, prosperarei os teus caminhos. Sondo agora a tua vida e sei do que necessitas, por isso te digo que a tua justiça te conduz à vida. Eu esta manhã estou trazendo à existência coisas que não existiam, estou liberando na tua vida coisas que o homem olhou e disse, Ah, nunca! Eu, Senhor, mudo estratégia, eu, Senhor, mudo história, quebranto sim um coração, esta manhã ao teu favor. Faço eu sim uma coisa nova, porque o homem acha que manda, mas eu é que mando, diz o teu Deus. Não fale muito. Cale a sua boca. Fique tranquilo diante de mim. Prata escolhida é a língua do justo. Prata escolhida é a língua do justo. Prata escolhida é a língua do justo. Jesus está pesando esta manhã. Eita, rabla, camaxu, declama, sai. Tem peso, diz o meu Deus, eu estou colocando na balança. Ai, de quem entrar no teu caminho. Porque a benção que eu liberei é tão grande. Muitos estão dizendo, não, não pode ser. Alabaduca, suque, bandere, mãe. Mas eu te digo, vou eu mover, vou eu liberar, vou eu colocar nas tuas mãos, vou eu agir. Quanto aos dias, dentro de poucos dias, vou eu te surpreender com algo tão grande, que tu saberás que eu, teu Deus, estou falando contigo esta manhã. Homem, não duvida da minha palavra, porque eu visito agora aquela fazenda. E eu te digo, rabla, xere, camada, sai. Que aqueles animais não vão morrer, mas eu agora entro com providência. Eu levo saúde, rabla, camaxai. A Bíblia diz assim, a benção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. A benção do Senhor enriquece no reino espiritual. A benção do Senhor enriquece na saúde, assim como eu creio que Ele vai me curar. A benção do Senhor traz sabedoria. A benção do Senhor traz para perto de nós pessoas boas. Com o coração limpo, ore esta manhã comigo e diga a Deus. Tuas bênçãos não acrescentam dores, mas acrescentam paz. As tuas bênçãos enriquecem. Então, Senhor, agora em nome de Jesus. Todas as tuas bênçãos liberadas sobre a minha vida que ficaram presas. Assim como Daniel orou 21 dias, eu oro esta manhã. Ah, meu Senhor, que a tua benção enriqueça na área que eu preciso. Se é saúde, traz saúde. Se é vida, traz vida. Se é restauração de família, restaura. Se é uma porta de emprego, dá, Senhor. Se é restituição. E qualquer área, assim seja. O Senhor diz assim, tudo que não vem de mim, tudo que não é benção, eu estou tirando. Eu estou arrancando. Não te preocupa com o tempo? O tempo eu controlo. Eu mando no tempo. Vou eu levar e trazer. Vou eu mover. Olha como eu sopro, ó. Sabe o que significa isso? Estou tirando as pedras só para te dar vitória. Estou tirando as pedras só para te abençoar. Movo o sobrenatural. Quebro o arco, despedaço a lança, queimo os carros no fogo. E digo para ti, aquieta-te porque eu sou Deus. E o que eu te prometi, coloco na palma das tuas mãos agora, diz o Senhor. Vou eu fazer algo extraordinário e sobrenatural na tua vida. Vou eu quebrar todos os laços de acusação. Vou eu te sustentar e te abençoar e fazer com que tu saibas que o meu nome tem poder. E ai daquele que contende com o meu ungido, porque eu, Senhor, me levanto para defendê-lo. Sou a tua força. Sou eu, teu Deus, o teu Pai. Seguro nas tuas mãos essa manhã e te digo, não temas porque eu te ajudo. Eu vou adiante de você e te protejo. Curva a tua cabeça, Deus. Eu oro agora por cada homem e mulher que está ouvindo esta palavra. E eu profetizo que a palavra do dia será um dos áudios mais ouvidos do mundo a partir de hoje. Muda a história, quebra as tranqueiras, limpa os ouvidos, limpa a mente. Rablachê, camando, rai. Vai, Senhor, visitando agora os quatro cantos do continente. Dos oceanos, de camasso, que blabá, do rebaixai. Vai visitando homens, mulheres, velhos, adolescentes, jovens, crianças que oram comigo. Traz um novo tempo sobre a vida delas. Sopra o teu vento impetuoso de restauração. E que algo novo aconteça. Rablachô, que manda, rabatai. Deus, tudo que está preso libera. Libera. Faz algo novo acontecer. Traz um novo tempo, Senhor. Pois assim eu declaro sobre a vida deles em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Eu quero convidar você. Dia 14 de agosto é o meu aniversário. Seja um mantenedor do meu ministério. Você pode fazer a sua doação pra mim dessa vez. Não é pro ministério. É uma doação para a minha vida. Virgínia Arruda. Na agência 0928, disto 8, conta corrente 3575, disto 0. No banco Radesco. Você pode entrar em contato com a minha assessoria se precisar de mais alguns dados. Eu desejo que no dia do meu aniversário, Deus presentei você com aquilo que você tem pedido ao Senhor há tantos anos e não tem recebido. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia.